Após o trabalho de inteligência da Polícia Civil ser realizado aqui no município de Cacoal, uma pessoa que estava aplicando diversos golpes de estelionato e também crimes pela internet, identificado como Amisael Rodrigues, foi preso aqui no município de Cacoal por esses crimes. Uma das vítimas, inclusive, esteve conversando com a nossa equipe, relatando que caiu no golpe do cheque frio. Ou seja, o estelionatário entregou um cheque no valor de R$ 4 mil e levou a motocleta. Só que até então, a motocleta ainda não havia sido recuperada. Os policiais então receberam a informação do paradeiro da possível motocleta e se depararam com ela em uma oficina de compra e vendas que fica na Avenida São Paulo. A motocleta trata-se da mesma motocleta que foi levada da vítima, uma CGFAN 125, placa NDZ6795, que inclusive era de Espigão do Oeste. De postas informações, os policiais relataram no boletim de ocorrência a situação na qual a motocleta foi localizada. Ela foi trazida à delegacia de Polícia Civil e encontra, nesse exato momento, a disposição do seu legítimo dono. Nos últimos dias, o Serviço de Inteligência da Polícia Civil tem desarticulado diversas situações como essa, pessoas presas por esses crimes de estelionato aqui na região de Cacual. E desta vez, uma das vítimas acabou que teve a sua motocicleta novamente recuperada. As imagens são de William Cunha e Jefferson Santos para o Jornalismo da CIC TV.